Salve, salve, galera! Muito bom sempre estar aqui com vocês. Eu, JP Tubarão e Banda. Essa live é uma realização do governo do Estado do Pará através da Fundação Cultural do Pará. Então, sigam as redes sociais do nosso canal Pará Pai d'Égua e as nossas redes sociais também, JP Tubarão, YouTube, Facebook, Instagram. Vamos relembrar grandes canções que marcaram e que tocam o nosso coração até hoje. Vamos lá, gente. Essa é pra se apaixonar. Não me olhe assim, desse jeito. Meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. Amo você. O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você. Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você Eu vou mundo pro que der Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Tente entender Dê uma chance A mais Eu e você Eu e você O resto O que passou, passou Não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Pra nunca mais Amo você Amo você Com você Com você Eu vou mundo pro que der E vier E vier E vier Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Sei que errei Mas não foi tanto assim Sei que errei Mas não foi tanto assim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender O que passou O que passou, passou Passou Não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Com você Com você Eu vou pro que der E vier E vier Você foi a brincadeira Que virou Loucura Foi um caso passageiro Que durou Mais tempo Uma história Que ficou Por terminar Saudade É A mentira Que acabou Por se tornar Verdade O problema É que apesar De não querer Eu Te amo Fiz de tudo Não esqueço Que podia Desistir De te perder E até Sabendo Que você não Vem Eu Te espero Eu preciso Eu preciso Desse amor Pra ser feliz E pra viver Não esqueço Não esqueço De você Nem você De mim E sei que o nosso amor Não vai chegar Não vai chegar Ao fim Se você quiser Tentar Eu estou afim Estou morrendo de Saudade Saudade Você foi a brincadeira Que virou Loucura Foi um caso Passageiro Que durou Mais tempo Uma história Que ficou Por terminar Saudade Saudade A mentira Que acabou Por se tornar Verdade O problema É que apesar De não querer Eu Te amo Fiz de tudo Que podia E desisti De te perder E até Sabendo Que você não Vem Eu Te espero Eu Preciso Desse amor Pra ser feliz E Pra viver Não esqueço De você Vem Vem De me E Sei your Olha Amor Não vai chegar ao fim Se você Eles Entra Eu estou afim Estou correndo Não esqueço de você, nem você de mim E sei que o nosso amor não vai chegar ao fim Se você quiser tentar, eu estou afim Estou morrendo de saudade A vida passa, telefono e você já não me atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você Eu vejo a noite namorados se encontrando e eu estava só Vamos ser outra vez nós dois Vai chover brindos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai chover brindos de amor Música 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 A vida passa, telefono e você já não me atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você Música E veio a noite namorados se encontrando e eu estava só Música Vamos ser outra vez nós dois Música 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 Te procurava, te desejava E toda noite sonhava acordada Eu esperava por esse encontro Há tanto tempo e ao primeiro olhar Eu te amei Eu sou JP Tubarão Durante muito tempo em minha vida Esperei por você Me via nos teus sonhos Nitidamente assim Como agora Esse nosso encontro casual Não foi acaso nenhum E nenhum destino Marcou nosso encontro aqui Te procurava, te desejava E toda noite sonhava acordada Eu esperava por esse encontro Há tanto tempo e ao primeiro olhar Eu te amei Uma explosão de sentimento Um grande amor no devido tempo Você chegou num momento certo É bom te olhar e te ter por perto Te procurava, te desejava E toda noite sonhava acordada E toda noite sonhava acordada E aí E aí E aí E aí E aí Eu sinto que você há muito tempo Esperava por mim Me via nos teus sonhos Nitidamente assim Como agora Esse nosso encontro casual Não foi acaso nenhum E nenhum destino Marcou nosso encontro aqui Te procurava Te desejava Toda noite sonhava acordado Eu esperava Eu esperava Por esse encontro Eu esperava Por esse encontro Por esse encontro Por esse encontro E ao primeiro olhar Eu te amei Eu te amei Eu te amei até hoje em nossos corações. Essa live é uma realização do governo do Estado do Pará através da Fundação Cultural do Pará. Curtam sempre a página do canal Pará Pai d'Égua e a live de todos os artistas que participam desse projeto magnífico. As redes sociais Marcio Espírito Santo, Facebook, Instagram, HD João também, Facebook, Instagram, MSN, por enquanto, só o Fabrício, e Orkut, mas aí como o Orkut já está acabando, ele está migrando mais para o MSN. Vamos um pouco mais para frente, tocar um negocinho mais agitado, mais arretado para nós? Vamos chotear, meu irmão! Eu sou JP Tubarão! E aí, eu sou JP Tubarão! Não me lembro do seu caminhar Teu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feio e tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do teu Nesse curso o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder te falar Por isso eu vou na casa dela, ai Falar do meu amor pra ela, ai Tá me esperando na janela, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai Falar do teu amor pra ela, ai Tá me esperando na janela, ai Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Teu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feio e tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do teu peito Nesse curso o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder te falar Por isso eu vou na casa dela, ai Por isso eu vou na casa dela, ai Falar do teu amor pra ela, ai Tá me esperando na janela, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai Falar do teu amor pra ela, ai Tá me esperando na janela, ai Não sei se vou me segurar Não sei se vou me segurar Se eu morasse aqui pertinho em bodega Todo dia eu vinha te ver Te trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Bota o teu vestido logo, nega Vamos antes de chover Bota o teu vestido logo, nega Se tirar me dá prazer Quando chego no viagem Vou metendo a mão por baixo E arrancando um girassol Encanando um belo chote Encanando um belo chote Dando um cheiro no cangote Por baixo do lençol Lá se foi a lua cheia Já é meia, noite meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Vinha te ver Te trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Bota o teu vestido logo, nega Vamos antes de chover Bota o teu vestido logo, nega Se tirar me dá prazer Quando chego no viagem Vou metendo a mão por baixo E arrancando um girassol E cantando um belo chote Dando um cheiro no cangote Por baixo do lençol Lá se foi a lua cheia Já é meia, noite meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Tchau 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 Nos braços de uma morena Quase por um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor O lampião aceso, guarda-roupa escancarado Chidinho amassado, debaixo de um batom Copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama O rádio com a meio volume O cheiro de amor e de perfume No ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela sela Ao lado do meu velho Ao forte de caçador Que tentação Minha morena Me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela sela Ao lado do meu velho Ao forte de caçador Que tentação Minha morena Me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor O lampião aceso O lampião aceso, o guarda-roupa esclangarado O vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, na de barra e no colume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela sela Ao lado do meu velho Ao forte de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela sela Ao lado do meu velho Ao forte de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Então, vamos lá Um serene A abelha Muita Muita Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Tudo por Deus não encontrei você mais não Cartagem na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei letinho de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe, me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci em trilha, me arrangando ira Quem é você pra derramar meu fogosar Eu me criei Ouvindo um toque, um martelo na poeira Ninguém melhor que mais tanto alto na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fonte, um martelo na poeira Fazendo verso, dedilhado na viola Morendo os beijos de um velho maçoral Eu me criei Ouvindo um toque, um martelo na poeira Ninguém melhor que mais tanto alto na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fonte, um martelo na marinhola Fazendo verso, dedilhado na viola Morendo os beijos de um velho maçoral Eu me criei Eu me criei Eu me criei A sequência de shot maravilhosa, muito gostosa, só das antigas. É uma proposta que eu venho fazendo já há alguns anos. A gente só toca de 90 para trás. Às vezes a gente chega beirando 2000, mas as músicas mais antigas, pelo menos particularmente para nós, mas eu acho que são mais bonitas, elas tocam mais fundo no nosso coração. Salaive, realização do governo do Estado do Pará através da Fundação Cultural do Pará. Então, sigam as redes sociais do nosso canal, Pará Pai d'Égua. Curtam, compartilhem o nosso canal, as nossas redes sociais, as minhas redes sociais pessoais, JP Tubarão, YouTube, Facebook, Instagram, Márcio Espírito Santo também, Facebook, Instagram, e HD João também. Até o final dessas lives, a gente vai fazer o Fabrício aderir às redes sociais. Mas, enfim. No Tinder, está certo. Bom, gente, nós, apesar, como eu sempre falo, no final de cada live, a gente vai procurar deixar, a palavra do Senhor vai procurar devolver o dom que Deus nos deu para vocês em forma de canções, em forma de louvores. sempre para não deixar vocês esquecerem que Deus está sempre presente conosco. O Espírito Santo de Deus está sempre conosco. E se nós não estivermos com Deus no coração, não estivermos com Deus, junto de nós nós não somos nada. Deus vai continuar sempre sendo Deus. Mas se nós não tivermos Deus no coração, nós não somos nada, nós não vamos ser ninguém. E vou puxar também uma das antigas. Essa sequência de lives que a gente fez puxou só das clássicas. Enfim, vamos lá. Essa música... Se louvou, em particular, para mim, é muito especial. Situações nessa vida me fazem sentir Que não sou forte a ponto de até resistir Nesses terríveis momentos Os maus pensamentos me querem levar A um externo de vida Que meu equilíbrio se deixa enganar Instantes que se prolongam Tentando mudar Tudo que já se fez novo Pois Cristo mudou Tentando hoje trazer O que eu tento esquecer Sou vencedor Sou vencedor E ninguém poderá me deter Pois eu sei Que jamais Eu provado serei Além Do que eu possa Suportar E se ainda E se ainda E pensar Que é o fim Jesus Me ergue E segue Junto a mim Instantes que se prolongam Tentando mudar Tudo que já se fez novo Pois Cristo mudou Tentando hoje trazer O que eu tento esquecer Sou vencedor E ninguém poderá me deter Não, não Pois eu sei Que jamais Eu provado serei Além Além do que eu possa Suportar E se ainda Eu cair E pensar Que é o fim Jesus Jesus me é que segue Junto a mim Jesus me é que segue Sim Jesus me é que segue Sim Jesus me é que segue Junto a mim Jesus me é que segue sim Jesus me é que segue sim Jesus me é que segue junto a mim Lembre-se sempre Deus sempre está conosco Ele quer ser seu amigo Deixe o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração Deixe o Espírito Santo de Deus andar junto com você Deixe Deus agir Ele vai mudar a sua vida Assim como mudou a minha Como mudou a de todos nós aqui Lembre-se sempre Deus nunca vai nos faltar Eu, Deus, eu, 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 Eu